Tyler made of B El Ceto, El Ceto, El Ceto De La Vega Não sou Mike Zodio, um nigga não liga Entro no buff de sapas etnica Falei com piso pra dar-me uma estica Vesti a cena e a cena não estica Quando eu me quimba, meu puto não brinca Pediu mulher, eu disse se limpa Chega lá todo, as love que down me Chega lá todos, as props que down me Ficam do tipo, eu quero gado Chega lá todas as cabeças que down me Ontem ferrei, eu não tava happy Ainda tô biso numa bitch like Downey De La Vega flow, meu puto, eu tenho a cova aberta Quimba tá no mic, eu juro que isso é morte certa Eu tô full de balas, de bazookas, tu tem seta E a tua bitch deu-me bola, não é marranza, ela é esperta E não é cega Me pediu sem chat, eu disse eu não sou De La Vega Na entrada te rouba, é mais bolso tá verde Abro o vidro, pergunto se tem coquina Novo goleira que vende sou eto Agora só escutamos peni-peni Pico essas pitas e pensam que é jarda Chara o Kiba, não falha nada Esse aqui é o meu curandeiro Amarco o beat, nem sou cacana Amarco o beat, nem sou toranja Acaba que canta Yolanda Cacana Tenho um goleira chamado Suzana Fiz cloro dançar e curou corona Isso é que eu chamo de cloroquina Goleira mulato que a co-profesina Acho que ele é fã de Fred e Josias Todas as motes dele são batidas Tenho uma tapa de alto, uma E Depois de Merix Pede pra ele chardar, lá na Belita Sempre lhe mama e esqueço da esquiva De La Vega Trit, power Trit, power Trit, power Trit, power Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri